A Coordenadoria Estadual da Mulher do Poder Judiciário de Mato Grosso esteve em Cáceres para debater a criação de redes de proteção e acolhimento para mulheres que sofrem violência doméstica na região. E os resultados dessa audiência superaram as expectativas. Ao final de toda a audiência pública nós tivemos para nossa alegria um oferecimento da Câmara Municipal de Cáceres com disponibilização de 100 mil reais para a construção dessa casa de amparo, pelo menos para o começo, para o lançamento da casa e também a criação de um espaço de acolhimento no pronto-socorro local. Já foram dois encaminhamentos, sem falar ainda que a juíza, doutora Graciene Paulino, já se reuniu com toda a equipe e já estará sendo criada a rede de proteção da mulher lá em Cáceres. As próximas cidades a receber o C Mulher para debater o assunto serão Rondonópolis nesta quinta-feira dia 26 e Barra do Garças no dia 30.